Nós estamos no município de Arapuã, vou conversar com o prefeito Deodato Matias, que trazia recentemente a informação que vários recursos de pedras irregulares iriam começar e alguns a ser liberados. Como é que está a situação hoje, prefeito? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer a gente estar falando com todos. Dia 8 de dezembro o município de Arapuã completa seu 26º aniversário. E nós estamos entregando, Serginho, um presente muito importante e grande para o município de Arapuã. São em torno de 13 milhões de obras que foram feitas, que estão sendo feitas e que vão ser feitas. Então, 13 milhões. Nós temos essas pedras irregulares do Arapuã até o Bentivir, o dinheiro já está na conta, a empresa já pode começar, são 1 milhão e 20 mil reais. Nós temos também a pedra irregular que está sendo feita da Vila Rural, Arapuã Vila Rural, que já está quase pronta, mais de 500 mil. As pedras irregulares também lá do Alto da Saúde até o Alto Lajado, que são mais um recurso importante de mais de 689 mil, quase 700 mil reais, totalizando 2 milhões, em torno de 2 milhões e meio de obras com pedras irregulares no município de Arapuã. Já foi feito ali no cemitério, algumas ruas aqui dentro com pedras irregulares também. Então, é um recurso importante que está sendo investido, que vai ser investido no município de Arapuã. Além dessas pedras irregulares, ainda a gente pode falar em asfalto também, pavimentação, que foi feito muito e está para fazendo aí, não é, prefeito? Exatamente. A gente, a questão de asfalto, nós fizemos aqui em Arapuã mais de 2 milhões e meio, investido dentro da cidade, o presidente Café Filho, recapiamos toda a cidade com pintura, quase toda a cidade, ficou alguma coisa para trás, mas a maioria foi feito e vai ser feito mais ainda. Nós temos recurso do deputado Alexandre Cury de 844 mil reais para fazermos ali o conjunto, o Príncipe da Paz, o Morro da Formiga e mais algumas ruas que vão ser feitas. O projeto está sendo feito, assim que estiver tudo aprovado pelo governo do estado, nós vamos fazer aquela obra importante ali também. Estamos fazendo uma obra, uma conquista importante, um sonho que nós tínhamos, que é o asfalto Arapuã-Romeópolis, 10 quilômetros de asfalto, que vão ser recuperados em uma parte, vai ser feita outra parte, e uma parte em cima de pedras regulares que já começou, isso é um presente importante, uma conquista importante para o município de Arapuã, através do deputado federal, mais de 3 milhões de reais do governo federal que são investidos aqui no município de Arapuã. No Bentivy também, no distrito do Bentivy, nós temos mais de 1 milhão de reais também que são investidos em galerias, pedra irregular, asfalto, galeria, asfalto, meio fio e calçamento. Então, mais de 1 milhão de reais, obra importante lá para o Bentivy, que vai valorizar os terrenos lá do Bentivy. E essa situação de asfalto, de valorização, governo estadual, governo federal, quer dizer, são boas parcerias que o prefeito tem com deputados, que acabou aí dando esse presente de aniversário para o município, como o senhor disse, né? Exatamente. Então, a gente fica feliz porque estamos fazendo um mandato muito bom, um trabalho sério que a gente está fazendo. O nosso portal está aí também sendo construído na chegada da cidade, né? Está bem adiantado, ainda falta alguma coisa, que a gente precisa finalizar essa obra importante, também em torno de 300 mil reais que foram investidos, né? É questão do asfalto, às vezes a gente vê as pessoas comentando muito, como é que vai ser feito, é que só aquilo, é aquilo. Nós temos um projeto, né, Serginho? Então, vejam algumas pessoas comentarem a respeito disso. Nós temos um projeto, temos que seguir o projeto. O projeto foi feito por engenheiro, e a gente sabe que as coisas subiram muito, tanto a dificuldade da nada, muitas vezes não é só a hora quanto os municípios, que às vezes solicitou uma coisa lá atrás que custava 200, hoje está custando 300, mas nós estamos tocando a obra, né? A gente conversou com a empresa, é uma obra importante que nós vamos finalizar, se Deus quiser vamos finalizar, um sonho do município de Arapuã, então a gente faz de acordo com o projeto, quem faz o projeto não sou eu, é o engenheiro que faz o projeto, e ele entende, ele sabe como faz, e às vezes o recurso dá para você fazer só aquilo que é possível ser feito na obra, né? Então é muito importante a gente até falar isso para a população de Arapuã, e a gente tem que seguir, de acordo com o projeto, eu tenho um engenheiro aqui que acompanha também, e ele que tem que acompanhar aqui o fiscal da obra. E esses projetos, além do engenheiro da prefeitura, do que projetou isso tudo, tem o engenheiro do governo também, que vem, que faz avaliações aí, está liberando os recursos, né? Exatamente, a gente sabe que é muito importante isso aí, o governo federal, a Caixa também fiscaliza, então não é só, a pessoa fica falando às vezes coisas que não tem conhecimento, eu não gosto quando as pessoas falam coisas que não tem conhecimento, às vezes não tem conhecimento, vem aqui e conversa com o nosso engenheiro, ele que faz o projeto, ele que sabe como é que as coisas são feitas, e também nós temos a fiscalização, conforme você diz, do governo federal, da Caixa Econômica, a Caixa Fiscal também da obra, ela que vai vir aqui fiscalizar, e vai dar o consentimento, essa obra está sendo feita de acordo com o projeto, é isso, a obra tem que ser feita de acordo com o projeto, que é muito importante. Nós também, então, vamos entregar um veículo também, um Gol Novo para a Saúde, que já está aqui no município, né? Nós vamos fazer a entrega dia 8, vamos inaugurar o campo lá do Beija-Flor no dia 8, de manhã também, né? Dia 8, que é o aniversário do município, nós não vamos fazer uma festa, como a gente faz nos outros anos, por causa dessa pandemia, né? Então, a gente pede um pouco de paciência à população, que compreenda essa nossa atitude, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de quase dois anos, com essa pandemia aí, né? Morreram amigos da gente, que em Arapuã, muitas pessoas ficaram doentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e respeitar esse momento. Estamos aí preparando talvez, ainda não sei, mas acho que já está meio certo, para a gente fazer um showzinho na virada. Isso aí já está mais ou menos conversado, a não ser que essa pandemia, desse novo coronavírus aí, dessa nova variante, né? Que está surgindo no momento, no mundo inteiro, possa nos, tivermos que cancelar. Se tiver cancelar, a gente não vai cancelar. Mas se der para tocar, a gente vai tocar, fazer uma festinha, final de ano, no Réveillon. E aí acaba já comemorando também, pouco atrasado, mas comemorando o próprio aniversário do município. Mais importante é isso, você está entregando obras, você está entregando presente, valorizando o município. Esse é o intuito do prefeito, Deodato Matias, e da vice-prefeita aí, Carla Salvador, né, prefeito? É, exatamente. Nós vamos ter também a Copa Helio Matias, que vai ser no dia 18, 19, já desde 2006, essa Copa já foi realizada, em homenagem ao primeiro prefeito Helio Matias, a gente fez essa Copa. Nós vamos dar um fardamento, né, a Cressol patrocinou todos os fardamentos, são 20 equipes, 16 masculinas e 4 femininas, vão disputar a Copa Helio Matias, nas duas modalidades, feminino e masculino, e está uma competição muito gostosa, muito importante, uma confraternização entre o povo do município, né? Só pode disputar, só pode jogar quem tem título ou quem mora em Arapã. Então, dia 18, 19, nós vamos fazer essa Copa Helio Matias mais uma vez, e a gente agradece a participação de todos, e viva o nosso município, Arapã, pelos seus 26º aniversários.